Fala galera, Bruno Bolles falando diretamente do Rio de Janeiro Gente, estou com um ato muito especial aqui, mais de 20 mil pessoas E eu estou com pessoas incríveis aqui E uma pessoa pagou um preço absurdo de estar com a gente Mas antes, esse cara aqui que é o nosso líder de um estar Próximo de um estar, Marcelo Barros Nós temos aqui também Leandro, nosso próximo diamante, Leandro Santana E Ramon que vem do México, mas o Marcelo vai dar para vir Nosso mentor, nosso líder para você já em espanhol Beijo galera Olá meus amigos de México, Marcelo Barros, Imperial 12 Estrella Estou muito, muito contento com tudo o que estamos passando E este grande evento em Rio de Janeiro Com nossos amigos de Perú, de Colômbia, de Bolívia, de Ecuador E agora, de México Estou muito entusiasmado, porque há muito o que fazer E estou com esse grande líder que se chama Ramon E te vai passar um saludo, te vai passar uma palavra O que está sentindo, o que tem em seu coração Vamos com esse grande líder, o que tem em Ramon? Vamos com esse grande líder, o que tem em Ramon? Vamos com esse grande líder, o que mais? Vamos com esse grande líder, o que mais? Temos uma super oportunidade em México de fazer algo grandioso De fazer eventos de este tamanho, 30 mil pessoas Vamos! Vamos com esse grande líder, o que mais? Vamos com esse grande líder, vamos com esse grande líder Vamos com esse grande líder, vamos com esse grande líder Wow, graças, graças meus amigos de México Muito pronto estaremos ali, saludo!